Música Belém, quando saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra, Maria e José sabiam onde tinham que se dirigir, a Belém. Belém era uma pequenina cidade judaica, a cerca de 145 quilómetros a sul de Nazaré. Belém era o local do nascimento do grande rei David. Enquanto pequena, de acordo com os padrões do mundo, Belém tinha a maior de todas as promessas. Era o local do nascimento de David e tinha sido profetizado também que seria o local do nascimento do Messias. E tu, ó Belém, na terra de Judá, não serás de modo algum a menor entre as famílias de Judá. De ti sairá aquele que governará Israel, meu povo. A quarta semana que hoje iniciamos, encontra-nos numa viagem. É a viagem para a terra natal de David. É a viagem para a terra natal de José. É a viagem para Belém. Domingo, todos iam recenciar-se, cada qual à sua própria cidade. Na presença de Deus. Estou na presença de Deus. Creio, meu Deus, que estou na vossa presença e do fundo do abismo do meu nada vos adoro. Creio que vós estáis aqui, dentro de mim, fora de mim, com o vosso poder que tudo criou, com a vossa sabedoria que tudo conhece, com a vossa majestade que tudo domina, com a vossa imensidade que tudo abrange, com o vosso amor que tudo sustenta. E quem sou eu, pobre e miserável criatura, para estar diante de vós? Se olhais, Senhor, às minhas iniquidades, como poderei estar na vossa presença? Não olhais, porém, à minha miséria. Olhais antes à vossa infinita misericórdia e tende compaixão de mim. Falais, Senhor, falais, Senhor, que a minha alma escuta. Ó Jesus, vós sois o Mestre. Não mereço que me ensineis. Mas a quem é e deu ir, Senhor, se vós e só vós tentes palavras de vida eterna? Dignai-vos ensinar-me. Santíssima Virgem, minha boa Mãe, terna e carinhosa Mãe, a vós me entrego, em vós confio. São José, grande Mestre da vida interior, dignai-vos ensinar-me a orar. Santo Anjo da minha guarda, guiai-me nesta meditação. Anjos e santos do paraíso, santos meus protetores, intercedei por mim, para que eu faça bem esta meditação e tire dela o fruto devido. Amém. Lê calmamente. Após estas ocorrências, Deus pôs Abraão à prova e chamou-o. Abraão, ele respondeu, aqui estou. Deus disse, pega no teu filho, no teu único filho, a quem tanto amas, Isaac, e vai à região de Moriá, onde oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicar. No dia seguinte de manhã, Abraão aparelhou o jumento, tomou consigo dois servos e o seu filho Isaac, partiu lenha para o holocausto e pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu à distância àquele lugar. Disse então aos servos, fiquei aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até além para adorarmos. Depois, voltaremos para junto de vós. Abraão apanhou a lenha destinada ao holocausto, entregou-a ao seu filho Isaac e, levando na mão o fogo e o cutelo, seguiram os dois juntos. Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, e ele respondeu, que queres, meu filho? Isaac prosseguiu, levamos fogo e lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu, Deus provará quanto há vítima para o holocausto, meu filho. E os dois prosseguiram juntos. Chegados ao sítio que Deus indicara, Abraão construiu um lar, dispôs a lenha, atou Isaac, seu filho, e colocou-o sobre o altar por cima da lenha. Depois, estendendo a mão, agarrou-no cutelo para degolar o filho, mas o mensageiro do Senhor gritou-lhe do céu, Abraão! Abraão! e ele respondeu, aqui estou. O mensageiro disse, não levantes a tua mão sobre o filho, sobre o menino, e não lhe faças mal algum, porque sei agora que na verdade temos a Deus, visto não me teres recusado o teu único filho. Erguendo Abraão os olhos, viu então um carneiro preso pelos chifres a um silvado. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto em substituição do seu filho. Abraão chamou a este lugar o Senhor providenciará. E dele ainda hoje se diz na montanha o Senhor providenciará. O mensageiro do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teres procedido dessa forma e não me teres recusado o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Os teus descendentes apoderar-se-ão das cidades dos seus inimigos e todas as nações da terra se sentirão abençoadas na tua descendência porque obedeceste à minha voz. Abraão voltou para junto dos servos e regressaram-se-me a Berge-chebá onde Abraão fixou a sua residência. Meditando. O decreto de César Augusto não afetava apenas Maria e José, mas afetava toda a gente. Porquê? Porque todos tinham de ser recenseados. A notícia do recenseamento provocou uma onda de choque em toda a Galileia. Nazaré teria que se preparar rapidamente para um grande fernazim de peregrinos a prepararem-se ansiosa e precipitadamente para viajarem para a sua própria cidade. Novamente, mais uma vez, Maria encontrou-se envolta em perguntas. Quando iria nascer o seu bebê? Quanto tempo demorariam até Belém? chegariam a tempo a Belém? José também tinha muitas perguntas. Será que Maria se aguentaria na viagem? Onde ficariam quando chegassem? As suas poucas economias seriam suficientes para a taxa do recenseamento mais a viagem de ida e volta? O recenseamento apresenta a Maria e a José questões penetrantes que exigem ainda mais confiança e absoluta dependência. A viagem para Belém no fundo exigia tudo. Muitas vezes a intimidade divina chama-nos a lugar onde nós não queremos ir. Às vezes admiramos-nos Deus eu tenho te dado tanto mas tu queres tudo. A resposta é sim. Deus quer tudo. Deus pede-nos tudo para nos poder dar tudo. a pressão que sentimos no tudo é tal que nos capacita mais para receber tudo o que Ele nos quer dar. Passa mais algum tempo com Maria e com José e pergunta-lhes como é que eles entregaram tudo? Conto Manuel realmente diante do meu Jesus crucificado eu pergunto que fizeste vós por mim Senhor? E aqui eu leio nas suas chagas nos seus espinhos no seu rosto macerado em todo o seu corpo desfigurado a história do grande sacrifício que Ele fez por meu amor. e toda a sua vida que foi ela se não amor por mim sofrimento abregação e sacrifício o que Jesus fez por mim nem eu o sei dizer nem eu sei sequer compreender reza o Pai no teu íntimo Pai eu quero sentir o quanto tu queres de mim deixo que tu me leves onde quiseres para que eu possa dar-te tudo Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Até amanhã se Deus quiser Até amanhã